Olá pessoal, bem-vindos de volta. Agora vamos continuar falando um pouco mais sobre o Flow e como ele vai funcionar com o History habilitado. Como nós vimos, o Flow trabalha, tanto o Flow Along Surface quanto o Flow, eles trabalham com uma base e com um alvo, independente se é uma superfície ou se é uma curva. Os dois precisam ter uma guia de base e um alvo que vai ser projetado, os objetos ou as lines. Então, como nós vimos no Flow Along Surface, diferente do Flow, ele trabalha com a superfície base e com a superfície alvo. A superfície alvo, em geral, precisa de uma projeção para que ela funcione de forma correta. Então, por exemplo, se eu planificar esse cilindro, ele vai ser mais ou menos dois círculos e um retângulo, como eu tenho nessa superfície, que me serve de base. Então, quando nós temos uma projeção com o History ligado, ele vai salvar esse posicionamento inicial. Então, eu vou ligar aqui o History. Vou utilizar o Flow Along Surface, seleciono esses objetos, seleciono essa base da superfície e a base de baixo e ele fez a projeção. Aqui não está com o History ligado, por isso ele distorceu, mas eu vou manter mesmo assim. Com o meu Record History ligado, então, a partir do momento que eu alterar esse objeto na base, eu também vou alterar o meu objeto aqui no alvo. Então, por exemplo, se eu mover ele aqui no sentido do Z, ele também vai ser alterado no sentido do Z. Então, é uma praticidade para se utilizar o Flow Along Surface em conjunto com o History. Ele vai sempre salvar a posição. Posso voltar aqui, posso alterar qualquer tipo de medida. E eu vou conseguir alterar aqui no meu alvo também. Posso alterar a escala também. E ele vai mudar a escala do objeto. Então, o History vai funcionar da mesma forma que com outras ferramentas e vai ser uma praticidade a mais na utilização do Flow. Outro aspecto que nós devemos utilizar em conjunto com o Flow é a utilização do Smash. Como eu falei anteriormente, no caso de um cilindro, a planificação é um pouco fácil de interpretar. Então, nós temos um plano retangular e dois círculos planos também. Essa seria a planificação de um cilindro. Mas se porventura nós temos um objeto mais complexo, já fica mais difícil de deduzir a planificação. Então, por isso que no cilindro é fácil utilizar, por exemplo, uma surfice que é um retangular. Assim, a projeção do Flow funciona da mesma forma. E é aí que entra o Smash. Ele é uma ferramenta de planificação de uma determinada forma. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho esse cilindro e eu quero fazer a planificação. Então, eu posso utilizar aqui o Smash. Ele tem algumas opções aqui de posicionamento na direção. Eu vou deixar como natural. Ele tem como U ou como V. Eu vou manter o natural. Assim, ele mantém os dois sentidos. Ele tem aqui a opção de Explode. Se Yes ou No. Tem a opção de Labels. Ele vai habilitar uma guia para identificar a posição. Eu vou dar um Yes. Equipe Properties. Yes ou No. Em seguida, selecionado as opções, vou dar um Enter. Ele vai executar o comando do Smash. Vou deletar essas partes do cilindro. Eu consigo ver aqui que ele criou algumas referências. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha planificação exatamente de acordo com esse cilindro, que é do objeto em superfície. Eu consigo identificar aqui também a posição. Então, eu sei que aqui é a região do 1. Está marcado aqui nos dois ligamentos. E eu sei que a base é na região aqui do 2. Então, essa parte do 2 é a parte de baixo do meu cilindro. Então, na hora que eu for executar um Flow, por exemplo, eu sei exatamente onde que eu devo posicionar o meu objeto. Então, eu vou dar um Flow aqui, a Long Surface. Seleciono o objeto. Vou marcar como Rist dessa vez. E vou selecionar nessa área entre o 1 e o 2, que eu sei que é a minha base. E no cilindro eu mantenho a mesma opção. Eu consigo posicionar o meu objeto exatamente onde eu pretendia. Então, com o Smash e com os labels habilitados, fica fácil orientar pelo Flow. Não é necessariamente uma regra, mas o Flow funciona de uma forma muito mais prática, como o Smash, planificando as superfícies. No caso do cilindro, é mais fácil identificar que ele é uma forma retangular quando planificado. Agora, se nós temos uma forma mais complexa, como eu tenho nesse exemplo, já fica mais difícil deduzir como que vai funcionar essa mesma forma planificada. Então, aqui eu tenho esse exemplo, vou dar um Smash, vou manter como Natural, vou dar um Enter. Explode, vou manter como Yes, vou manter o Label desligado, que é interessante. Keep Properties, vou manter desligado e vou dar um Enter. Assim ele já faz a minha planificação. Eu vou conseguir aqui mover os meus objetos. Ele já está agrupado na planificação, então fica fácil de eu trabalhar. e eu consigo ter aqui esse meu objeto planificado com os mesmos comprimentos. Então, é muito mais fácil de eu, por exemplo, utilizar um Flow dentro de um objeto desse jeito. Então, eu posso posicionar aqui um objeto, um cilindro, de forma que eu consiga posicionar mais ou menos aqui na região do zero. Então, já tenho minha referência. Eu consigo trabalhar aqui de forma livre. Vou colocar mais ou menos um cilindro. Vou utilizar o Flow, a Long Surface, seleciono o objeto, a base, entre o zero e o três. E aqui eu seleciono entre o zero e o três. E eu posiciono de forma bem fácil. Agora eu tenho a orientação posicionada. Então, não tenho nenhum problema para posicionar. Poderia ligar o History, por exemplo. Vou manter como Always Record History. Eu vou dar um copy nesse objeto. Dessa vez eu vou colocar aqui na parte de baixo. E outro ali na parte de cima. Vou dar um Flow. Seleciono os dois. Vou dar um Enter. E seleciono aqui na região do dois. E aqui também na região do dois. Nesse caso, ele ficou invertido. Então, eu precisaria direcionar aqui. Vou selecionar de novo. Seleciono nessa área na parte de cima, entre o dois e o um. E seleciono aqui na parte entre o dois e o um. Como eu selecionei ali no meio. Provavelmente foi por isso que ele inverteu o sentido. Mas não tem nenhum problema. Ele continua mantendo a mesma orientação. Então, agora se eu quiser editar. Fica fácil editar esse objeto. Dá um aviso ali do Record. Mas não tem nenhum problema. Então, eu consigo posicionar esse objeto de forma bem fácil. Então, essa é a utilização do Smash. Ele também vai servir para alguma ocasião que você queira planificar algum objeto para ser construído. Como, por exemplo, você queira montar um molde de papel. O Smash vai funcionar. Porque ele mantém os mesmos comprimentos. Eu tenho, por exemplo, essas linhas internas. Elas mantêm o mesmo comprimento nessa forma esticada. Então, se você quiser fazer alguma construção em papel, por exemplo. De um objeto muito orgânico. Você precisaria, inicialmente, fazer os recortes ideais do objeto. Em seguida, você pode utilizar o Smash para planificar. É a mesma situação de quando nós desenhávamos, por exemplo. Construímos, né? Aqueles cubos. Então, por exemplo, aqui nesse cubo. Eu posso manter o Explode como um No. E na hora que ele for planificar. Ele vai manter o agrupamento desses objetos. Então, aqui nesse caso. Se eu fosse fazer uma planificação em papel. Por exemplo, é para recortar e fazer uma montagem. Eu só precisaria adicionar aqui as formas do encaixe. Para fazer a colagem, né? E eu já tenho aqui a minha orientação também. De onde um encaixa no outro. Como o 8, por exemplo, aqui. O posicionamento do 4. E fica fácil eu guiar e fazer a montagem desse objeto. Por enquanto é isso. E nós retornaremos no próximo vídeo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL